Ele mal chegou e já pode ir embora. Carbajo desperta interesse do futebol mexicano e é um dos mais especulados na janela que se aproxima. Nós vamos falar sobre o treinamento, cheio de dificuldades por conta do alagamento, mas com uma questão importante, a ausência de PP. Além disso, os movimentos de bastidor, porque especulações não param para reforçar o clube. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO e te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com vocês a respeito da reapresentação. Estive lá no CT Presidente Luiz Carvalho, uma volta de atividades depois da folga, marcada por uma ausência, a ausência de PP. Durante todo o período FIFA, durante os dias de folga, nós ouvimos muito sobre a evolução do PP, o fato dele estar crescendo durante esse período de ausência de trabalhos, porque ele estava trabalhando, ele era um dos poucos que ainda estava frequentando o CT, mas a verdade é que na retomada dos treinamentos, o PP sequer pisou no gramado. Não significa que ele está fora do jogo contra o Atlético Mineiro, não. Mas não é um sinal interessante. Legal seria se ele estivesse em campo, treinando, porque mostraria a força, a convicção talvez de uma relação para o PP visando a viagem para BH. Mas a gente vai ter que aguardar, tem treinamento marcado para quarta-feira. O fato é que na reapresentação, na terça, o PP não esteve no campo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e a definição será feita nos próximos dias pelo Renato. Por falar no Renato, ele compareceu, estava lá no treinamento, o Renato, ele não comandou a atividade, fez algumas reuniões internas, apareceu do meio para o fim no campo, assistiu parte da atividade, conversou ali com alguns jogadores, mas não foi uma peça tão ativa neste trabalho especificamente. Ele deve começar a colocar a mão na massa a partir desta quarta-feira, porque as definições visando o jogo contra o Atlético Mineiro precisam ser tomadas desde já. O Grêmio tem dúvidas no sistema defensivo, o Grêmio tem dúvidas no meio-campo, com essa história do PP, então o Renato certamente está quebrando a cabeça para montar esse time e fazer o Grêmio forte e competitivo em busca de uma vitória fora de casa. O trabalho de reapresentação, ele também foi marcado por grandes dificuldades, mas não do trabalho, não do treinamento, dos jogadores, dificuldades logísticas. Por conta das cheias, e a cheia em especial do Rio Guaíba, vários locais próximos ao CT presidente Luiz Carvalho estão alagados, várias famílias precisaram ser deslocadas, perderam suas casas, e o CT do Grêmio, que é muito próximo ao Guaíba, por pouco não foi afetado. Nós estamos mostrando imagens aéreas feitas pelo próprio Grêmio, que mostram que a água chegou muito próximo dos campos, mas diferente do Internacional, a água não atingiu, o campo não é tão na beirada do rio. Como tudo foi modificado, a entrada dos jogadores, a rua de acesso, para vocês terem uma ideia, nós tivemos que ir para Canoas para chegar no CT, e para ir embora, eu que moro na Zona Sul de Porto Alegre, tive que ir para Guaíba antes de conseguir fazer o trajeto para Porto Alegre. Enfim, está tudo muito modificado, está um caos, e isso fez parte também do cotidiano, mudou um pouco a rotina dos jogadores, e a gente está vendo que aos poucos vai normalizando, teve muita gente que perdeu tudo, mas isso foi um obstáculo, digamos assim, nesse trabalho de reapresentação do tricolor. Virando a página e focando agora em assuntos fora de campo. Felipe Carballho mal chegou em Porto Alegre, ainda não se afirmou, ele sabe que está devendo, teve dificuldades físicas, é um jogador que o Grêmio fez um alto investimento ali na casa dos 3 milhões de dólares, e que ainda não correspondeu. Ele que foi um dos melhores jogadores do campeonato argentino, se não o melhor, na temporada passada, campeonato uruguaio, campeonato uruguaio, perdão. E isso automaticamente gerou uma expectativa alta que até agora não foi correspondida. E o detalhe é, ainda assim, ele tem interessados. Carballho mal chegou e já pode sair, não está errado pensar dessa forma. O Leão do México fez uma sondagem pelo jogador, e o Grêmio está blindando. Mas o Grêmio também está observando esse movimento. O clube precisa de dinheiro, tem aquela história, não é a intenção dos dirigentes se desfazer do Felipe Carballho ou colocá-lo no mercado. Mas o fato é que ao conversar com as pessoas do Grêmio sobre esses interessados, o que nós mais estamos escutando é que o Carballho é o jogador que mais sondagens tem. Tem muita gente interessada no melhor meia do campeonato uruguaio. A imagem dele ainda é muito forte por conta da temporada anterior, quando ainda vestia as cores do nacional. Ele que está na seleção uruguaia e que pretende permanecer em Porto Alegre, driblando as dificuldades físicas, superando elas, para poder finalmente mostrar o seu bom futebol ao torcedor do Grêmio. Quem também tem sondagens é o atacante André Henrique. O André ainda não tem o seu futuro selado, o Grêmio gostaria de mantê-lo, mas ele é muito caro, está na casa dos 3 milhões de dólares o passe do André, fixado em contrato, ele pertence ao Ercílio Luz, que quer fazer dinheiro com ele. Então existe toda uma pressão. E a última procura veio do futebol dos Estados Unidos. A MLS está interessada na contratação, a Liga como um todo, alguns clubes já procuraram o Grêmio, mas só para buscar informações, porque quem detém os direitos, na verdade, é o Ercílio Luz. Então o Grêmio está naquela sinuca de bico ali. O que eu faço? Para onde eu corro? Pago ou não pago os 3 milhões? Esses 3 milhões do Grêmio seriam parcelados, seriam parcelados em duas vezes. Ou seja, é caro, é caro, mas ainda assim teria, digamos, uma pequena vantagem em poder dividir esse valor. Isso vai ser discutido, vai ser avaliado, inclusive, com investidores. É um plano, é uma discussão que se tem e a gente vai saber no final do Campeonato Brasileiro qual será o passo que o Grêmio dará na direção da permanência do André Henrique. O Renato gosta dele e pelo Renato ele ficaria, mas depende de uma questão financeira e, repito, há interessados. Além dos Estados Unidos, ele teve uma sondagem em 2023 de clubes do futebol turco. O Grêmio que procura reforços e o nome de Moisés, ex-Ponte Preta e Fortaleza, está na pauta. Atualmente, o atacante defende as cores do Cruz Azul do México. Cruz Azul que trocou de técnico, que não tem um diretor esportivo, não tem um gerente de futebol. E isso está fazendo com que haja uma dúvida a respeito do futuro do Moisés, que está sendo pouco aproveitado. Existem alguns empresários que estão oferecendo jogador para clubes do futebol brasileiro, entre eles o Grêmio. O tricolor analisa e vê com bons olhos. No passado, já tentou a contratação do Moisés, em especial na segunda divisão. Quando iria disputar a Série B, o Grêmio procurou a Ponte Preta e tentou fazer um movimento. Depois, procurou o Fortaleza e tentou fazer um movimento. Não deu, o futebol mexicano veio, levou. E agora, o Grêmio monitora a situação deste atacante, deste ponta pela esquerda, que é bom jogador, mas que não conseguiu se adaptar ao futebol mexicano. Para a gente começar a fechar o nosso diário do Grêmio KTO, a esse giro pelas informações do Grêmio nas últimas horas, eu quero falar sobre o gerente de futebol do Corinthians, sim, o Alessandro. É importante falarmos disso porque ele protagonizou um papelão, um grande papelão, na partida contra o Grêmio na Arena, tentou invadir a cabine do VAR e acabou sendo punido. 30 dias de suspensão, esta é a informação de momento, 30 dias de suspensão e nós vamos ver agora o Alessandro afastado. Para quem queria uma punição, ela foi dada. Para finalizar, gremistas na data FIFA. Vilha Sante, atuou na derrota da equipe do Paraguai para a Colômbia. Felipe Carbajo, reserva do Uruguai, entrou e atuou por 8 minutos. Já Luizito Soares, entrou e jogou por 17 minutos. Entrou na vaga do Darwin Nunes, o Soares teve a sua oportunidade. Deixe o teu like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. A gente se vê! Na tela aparece o vídeo do contrato do Ferreira. Uma renovação escandalosa e que prejudica o Grêmio neste momento. Tchau, tchau!